Como é que gostas que te tratem? João Cunha. Normalmente é assim que me tratam. Hoje em dia já muita gente te conhece para um humorista. Senta, Salve. Senta, é um humorista. Que louco. Está tão louco, Imael. São duas características que, no fundo, me enquadram. Humilde, altruísta. Às vezes sinto que o país é um bocadinho demais para mim. As pessoas já têm medo. Não vá para fora. Continua a fazer espetáculos cá em Portugal. E eu, para já, continuo. Ele liga-me a dizer, a falar de todo o seu percurso, as coisas que já tinha feito até no estrangeiro. E eu, sou meio distraído, pensei, olha, se calhar está aqui um indivíduo. Toda a gente conhece, menos eu. De repente ele faz o João Cunha com vídeo, achei. Bom, o João Cunha com vídeo. Ele disse-me que fazia comédia, que estava a organizar um espetáculo. Eu não o conhecia de lado nenhum. Aliás, foi uma das razões pelas quais eu aceitei o espetáculo também. Para o conhecer, para o conhecer a ele e ao trabalho dele. Como alguém um dia disse, as suas piadas deviam ser património da Unesco. Sabem qual era a banda favorita do Bonvox quando era jovem? Bon Jovi. Pareceram-me piadas um bocado básicas na sua construção. As coisas são completamente down, não têm graça, são ofensivas. Há tantas alias que aquilo é inteligente mais para o público e tu me vais chocar de frente com os desgraçados que lá estão. Para saber se virar um provérbio, o que é que a luz do teu amigo é? Você já viu que a planteia não ri? E se não há visão, você não está perfeito. Você não é ninguém para me mandar calado, está a perceber? Pode falar mal de Mila, mas nos cortes. Levas nos cortes. Não, não, não é uma molacha de mim. Levas nos cortes. Fui a situação mais constante de verbo da minha vida. Não é impossível, vejo para ti. Não. Não.